Então vamos lá abrir essa caixinha, chegou aí para mim agora, são 11 livros que eu comprei na Amazon, é minha última compra e eu aproveitei uma promoção, a maioria deles estava com no mínimo uns 35% de desconto, estava bem em conta e não era nenhuma promoção especial, é só que a Amazon está lançando alguns livros aí mesmo. Gente, eu sou péssima para abrir essas caixinhas aí, vamos lá ver o que chegou aí para mim, eu já estou vendo o primeiro livro aqui, já sei qual que é, é muito bem falado aí, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, quem leu disse que é bom, depois tem esse outro que eu já sei também qual que é, que está aí por cima, é Mitologia Nórdica e eu gosto dessa edição e achei linda a outra também, mas eu preferi comprar essa porque estava bem barato. A Bruxa de Neara eu paguei 10 reais, eu gostei da sinopse e acho que vai ser uma boa leitura aí. Comprei também a Escola do Bem e do Mal 2, eu ainda nem li o livro 1, mas aí estava de promoção esse 2 e eu resolvi comprar aí também. Se nada der certo antes dos 30, você se casa comigo? Achei bem legal esse título e gostei também da sinopse, acabei pegando ele porque estava super barato, Estrela da Meia Noite, eu já tinha visto há muito tempo, tinha tanto tempo que estava na minha lista e eu nunca tinha posto lá, Nevernight, todo mundo elogia demais esse livro, ele é muito bem falado, eu estava louca para ler, adquiri Conan também, o primeiro livro, eu sei que quem leu adorou, vamos ver se eu também gosto, creio que sim, eu amo fantasia. Depois nós temos aqui mais três livrinhos, esse daqui é o Conteiaia, vou falar muito bem, apesar de que tem umas partes que são bem intrigantes aí, tem um de nós que está mentindo e o último é esse bonitinho aí. Então são esses aí os livros que eu comprei, são 11 livros, estavam todos baratinhos, eu adoro comprar na Amazon, gente, chegou super rápido assim, acho que foi uns três dias só e já estava aqui em casa. Obrigado.